Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal mais um Mismático do Brasil. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, trazendo para vocês novidades de moedas diariamente. Estou falando rapidinho, pessoal, que é um programa que eu quero fazer aqui de vídeos até dois minutos, no máximo história do três, para que vocês compreendam. Ontem eu recebi um baita, nos comentários, um baita comentário negativo, né, de uma mulher dizendo Ah, você está chato para caramba, você fala demais. Eu sei, eu sei, pessoal, que eu trago, eu gosto de trazer pensamentos, eu gosto de trazer reflexões para os meus inscritos, né, mas tem pessoas que gostam de vídeo curto, eu quero essa informação, não quero refletir nada, pô. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, botei vídeo de reflexão, não vou parar, aí os enjoados que não assistam, né, e o vídeo curto para os enjoados que não gostam de reflexão, daí eu também sou enjoado, então, então eles acham que eu sou enjoado, então eu também não vou fazer vídeo cumprido. Bom, mas já deu um minuto aí, ó, como a gente fala, já dá um minuto, é muito rápido o tempo, gente. Ó, essa moeda aqui saiu a leilão por R$650, perdi dinheiro porque ela marca R$800 e catálogo velho, então, na verdade, é uma moedinha aí que poderia ter saído por um valor bem maior, tá, pessoal? Uma moeda megamente rara, megamente difícil, o catálogo marca bem mais, vou mostrar aqui para vocês, tá? É isso que eu digo, né, pessoal? Ó, as pessoas vão muito para o catálogo, catálogo e às vezes acabam vendo aqui, né, eu vou mostrar ela aqui, o catálogo, né, para vocês verem. Ó, já está com minuto e meio, eu estou controlando o tempo aqui, eu quero dar informação direta, direta para vocês porque não adianta, né, tem pessoa que gosta só da informação, não gosta de mim, mas o importante é estar aqui no canal vendo a informação, isso para mim não importa se gosta ou não gosta. Estando aqui assistindo a informação, para mim está bom. Ó, dois Brasil, na parte do inverso, mais com R$800,00, saiu por R$650,00 leilão, tá, pessoal? Então, não se baseie em catálogo, porque isso que, esse catálogo aqui, agora em março, ele já perde a validade porque vinha o novo. Ah, Jonas, eu não tenho nem esse e nem o novo que vai vir, com preços atualizados. Então, vai na loja, que está no link na descrição, vai na loja virtual mundonumismagic.com.br, compra o teu na pré-venda, R$89,90 e vai pegar o novo, tá? Não deixe de comprar. Bom, já está com dois minutos e sete, não quero passar de três minutos. Vou virar a moeda para mostrar, deixa eu dar um zoom aqui. Ai, Jesus, me ajuda aqui. Quero fazer rápido, porque tem uns que me cobram, ligeireza, né? Ô, Jonas, tu está sendo muito lento, Jonas. Ah, está bom, está bom, enche meu saco. Ó, está ali o dois Brasil, né? Está aí, está a amiga que reclamou ontem, que disse que eu sou enjoado, chato, falo muito. Tá, a reflexão foi muito bacana ontem, mas você não gostou. Então, está aqui, o videozinho entregue, ó. Moeda, dois Brasil, cinco centavos. Cuidem, na hora do garimpo que é do ano 2005, tá? E desse lado aqui tem que ter o dois Brasil. Certo, pessoal? Conteúdo entregue, graças a Deus, consegui fazer abaixo dos três minutos. Vou encerrar. Deixem o like, compartilhem o máximo para ajudar o canal a crescer. Comente no vídeo. Fui lá, meu povo! Tchau!